Muito bem, estamos começando o nosso programa BH Todo Dia aqui no canal Viver Brasil. E eu gosto sempre de começar dizendo o seguinte, ó, boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde e boa madrugada para quem é de madrugada. E aí, por que eu falo isso? Dois motivos. Nosso programa tem vários horários alternativos dentro da programação do canal Viver Brasil e além de estarmos na net, claro, a gente está também no YouTube. E no YouTube a gente está na internet e na internet a gente está no mundo. E aí você pode estar na Inglaterra nos assistindo, mas você pode estar no Japão, na América Latina, em qualquer lugar desse mundo, combinado? É isso aí. Muito obrigado pela sua audiência e o BH Todo Dia de hoje, por falar em Inglaterra, a gente faz uma ponte entre Belo Horizonte, Minas Gerais e a Inglaterra. É possível? Claro que é, tem muita coisa em comum e a gente vai conhecer um pouco disso também, tá bom? Falamos de show, eventos, a gente vai falar do Experimente, um projeto muito interessante, a gente tem humor também e tem mergulho. É, dizem que nós mineiros gostamos muito da praia, porque aqui em Minas Gerais já foi fundo de mar. Então nós somos mergulhadores natos, não? Pois é, mas é bom aprender algumas dicas. É, tudo isso para você com os nossos convidados de hoje, que eu vou te apresentar daqui a pouco. Sabe por quê? Porque agora, maestro! Roda a vinheta! Início do nosso programa, eu te chamo para o meu Instagram, para a gente que se conhecer um pouco melhor, a gente bater um papo, vai lá no arroba Elias.sunshine. É sunshine mesmo, porque o sol brilha para todos e todas. Então, sunshine para você, combinado? Muito bem! E eu gosto também de lembrar das redes sociais do nosso canal Viver Brasil. Nós temos várias e dentre elas eu destaco sempre o nosso Instagram. O canal Viver Brasil, vai lá no Instagram, acompanha, curte, segue a gente. Tem muita coisa interessante. Tem fotos, tem imagens de movimento, tem as novidades do canal. Nós completamos agora, em janeiro, um ano do canal Viver Brasil. Parabéns, a gente quer comemorar junto contigo. E a gente também tem aquela coisa que todo mundo tem muita curiosidade. Você quer conhecer os bastidores de uma emissora de televisão? Vai lá no nosso Instagram e você vai descobrir que sem fita crepe não tem televisão no Brasil. Está combinado? Muito bem! Eu preciso mandar um alô especial para as cidades que nos acompanham pela Net Claro, canal 9 ou 527 HD. E aí eu mando alô para a nossa Belo Horizonte, é claro. Mas tem também a histórica, cheia de jabuticabas, querida Sabará, aqui perto de Belo Horizonte. Tem também a charmosa Nova Lima. Tem Betim e Contagem, cidades importantes aqui na região metropolitana. Daí a gente pega o caminho para o Rio de Janeiro e a gente faz uma parada em Juiz de Fora. Beijo para Juiz de Fora. Beijo para a Ipatinga no Vale do Aço. Tem também o Governador Valadares, muito obrigado pela sua audiência. E o Uberaba e o Uberlândia, o Triângulo Mineiro, marcando presença também. Muito obrigado pela audiência de vocês, tá bom? Você que nos acompanha pelo YouTube, você vai entrar no chat agora, dizer o seu nome, de onde que você nos acompanha e também vai fazer sua crítica, sua sugestão. Vamos construir, né? Juntos e juntas, o nosso canal Viver Brasil, tá bom? BH Todo Dia é uma revista, né gente? E uma revista que traz o quê? Cultura, traz negócios, comportamento, tudo isso e muito mais. E hoje não é diferente. Hoje a gente tem aqui pessoas que vão contar as suas histórias, que vão, na verdade, abrir os nossos horizontes. Porque uma revista é assim, tem que ter gente. E gente que tem que ter o que falar e pode e deve conversar o tempo inteiro conosco, para que a gente possa melhorar ainda mais a nossa situação, tá bom? E para começar eu apresento ele, que já esteve aqui conosco, que é coordenador de treinamento da Maramar, não é? Uma das equipes de mergulho mais legais, escolas de mergulho mais legais que a gente tem no Brasil, que é o Carlan Lucas. Tá bom, Carlan? Tudo jóia, prazerão estar aqui, obrigado pelo convite. Mais uma vez, né? Você já aprendeu o caminho? Mais uma vez, segundo tempo. Muito bom, viu? Legal demais. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado. Tá bom. Ao lado dele, a gente tem o prazer de receber aqui no nosso programa, ele que é cônsul do Reino Unido em Minas Gerais. Olha que barato, hein? E vem participar do nosso programa. Então, com muito prazer, que o Elias Sunshine apresenta para você o Lucas Brau. É, tudo bem, Lucas? Tudo bem, Elias. Mr. Sunshine. Mr. Brau, seja muito bem-vindo. Muito prazer. Muito obrigado pelo convite. Ótimo. Muito legal mesmo, viu? Valeu. E pra fechar ali as estrelas que ocupam o nosso palco aqui do programa, que é o BH Todo Dia, tenho o prazer de receber ele, que é produtor cultural, tá trabalhando aí no Projeto Experiment, que é muito interessante, que é o Bruno Lins. Bruno, obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado pela presença, pelo convite. Tá na correria, né? Não é fácil? É, evento no fim de semana, a gente sempre corre um pouquinho, mas... Faz parte, né, Bruno? Faz parte, a gente já está acostumado. É, e o improviso é o tempo inteiro, né? Produção é lidar com o problema, não pode apelar, né, Bruno? Não, de forma alguma. Muito bem. Vou chamá-los para o cafezinho do mineiro, tá? E eu começo contigo, Carlão. Você nasceu em Belo Horizonte, você vem do interior de Minas, ou você é um forasteiro dos mares gerais? Não, eu sou de Esmeraldas, que é aqui pertinho, mas mudei para BH com 11, 12 anos, quando deu aquela fase de começar os estudos mais... Isso. Que muita gente faz isso, né? Vem para Belo Horizonte para estudar. Minha geração inteira, minha turma inteira, dava 10, 12 anos... Vinha para cá. Vinha para BH. É, mas a gente continuava indo lá todo fim de semana para encontrar, para resenha. E veio a família toda? Veio a família toda, veio a família toda. Você assustou muito quando chegou nessa cidade, assim? Eu estranhei, eu estranhei porque a gente tinha uma liberdade muito grande, né, cidade muito pequena, todo mundo conhecia, todo mundo, e de repente você cai numa cidade enorme, novo, colégio muito grande, aquela coisa toda, mas logo, logo eu acostumei e sou apaixonado com BH, adoro. Muito bom. Vamos lá. Já que você adora tanto BH, leva a gente para passear em dois lugares de Belo Horizonte que fazem parte da sua história com a cidade. Joia. Aí tem vários lugares que eu gosto, vários bairros que eu adoro. Eu vou falar os atuais, que de tempo em tempo a gente vai mudando, né? Os gostos vão mudando, os interesses. Mas atualmente eu tenho gostado muito do mercado novo. Por quê? Pela diversidade de opções, de coisas para fazer, para comer, bebidas e gente de todos os tipos. Eu gosto muito disso. Vamos fazer um paralelo aqui para ajudar? A gente tem o mercado central, que é tradicional nosso e tal. E tem o mercado novo, que inclusive é tão próximo e ia substituir o mercado central. Que diferenças que você vê entre o mercado central e o mercado novo? O mercado novo é mais voltado um pouco para a noite. E eu gosto da noite. Gosto muito do mercado central, adoro ir lá para almoçar, tomar café da manhã lá, é uma delícia. Mas o mercado novo tem uma possibilidade de você fazer um esquenta ali para ir para o segundo ponto, que eu mais gosto, que é ótimo, que é ir para a obra. A obra, o bar dançante, de Belo Horizonte. Isso, que já é clássico, desde os anos 90, de Santa Maria Nova. Sim, fantástico. Claudão Pilha, sua trupe. Então, dê uma dobradinha boa. Você faz um esquenta no mercado, depois você vai para a obra. Vou fazer até uma trinca. Vai no mercado central, toma um café lá. Boa. E depois você vai para o mercado novo e vai para a obra. Vai para a obra. Agora, vai ser difícil e o outro dia não conte comigo. Não, não. Muito legal isso, hein? Vamos falar um pouco da obra, porque Belo Horizonte tem lugares alternativos e a obra me parece um pouco um pub, uma coisa meio assim também. Talvez o Lucas até vá gostar da obra. Ah, com certeza. Não tem jeito de não gostar. Não é? Vamos lá. Os melhores DJs, cervejas são ótimas, as pessoas são acolhedoras, apesar do ambiente ser pequenininho e tal, mas é fácil você conhecer as pessoas lá dentro. E a programação musical. E a programação musical é a melhor que tem. Tem anos 80, anos 90, música alternativa. É muito diferente. Surf music. Surf music. O festival de surf music. Isso mesmo. Cara, que ótima lembrança da obra, viu? Muito bom. Adoro. Foi bom demais. Muito bem. Vamos lá. Eu costumo dizer que a obra é um portal. Um portal do tempo. Você entra lá em torno de meia-noite, meia-noite e meia, e quando você assusta, você ficou lá, parece que ficou meia hora. Mas você sai e está claro. E é, né, lá no fundo, né? Você tem que ir lá, entrar profundamente ali. Muito bom. Eu já estive lá uma vez que tinha um noivo e uma noiva fazendo a festa de aniversário lá. De aniversário não, de casamento. Saíram do casamento com alguns convidados e foram para lá. Loucura total. Eu tenho uma amiga que conheceu o marido lá. É mesmo. Será que ela vai casar lá? Não sei, né? Já casou. Já casou. Bom, se ela casou nova, ela não te convidou, viu, caro? É, não, acho que fiquei de fora. Muito bom. Quando sai de Belo Horizonte, você viaja muito até o mundo, né? Você já falou por conta do seu trabalho. O que você sente saudade de BH e de Minas Gerais? A comida e as pessoas. Bom, mas você foi o objetivo mesmo, direto ao ponto. O belo-horizontino, o mineiro em geral, é muito acolhedor, né? Então as pessoas te recebem muito bem. A gente tem uma facilidade muito grande de quebrar a barreira e já iniciar uma conversa com as pessoas aqui. Então acho que isso faz toda a diferença. E a comida, né? Pão de queijo, tropeiro. Isso tudo é muito bom. Muito bem. Bom demais. Carlã, vou saber agora por que o nosso convidado Lucas resolveu vir para Minas, né? Ou não, isso é determinado. Eu não sei. Como é que funciona como cônsul? É você que escolhe vir para Minas Gerais? Como é que é isso, Lucas? A coisa interessante é que eu sou o diplomata aqui britânico, mas eu não sou o diplomata de carreira. Então o que me trouxe para o Brasil inicialmente, em realidade, foi o trabalho. Eu vim no setor privado e eu já morei por várias cidades aqui no Brasil. E foi a iniciativa privada que me trouxe para Belo Horizonte. E daí eu entrei no consulado. Então a minha história é um pouquinho mais diferente. Isso. Então eu tenho uma experiência boa, mais de 10 anos aqui no Brasil. A minha mãe é brasileira. Olha, eu não sabia. Sim, eu tenho uma dupla cidadania. A minha mãe é gaúcha. Eu já moro... Eu gosto de falar que você tem que passar mais de seis meses para dizer que você morou num lugar. Boa. Então eu já passei bom tempo em São Paulo, no Rio, morei em Recife e daí depois Belo Horizonte. E conheço muito bem o Sul, por causa da minha... Que loucura. A família da minha mãe. Só falta o norte do país para você. Eu adoraria conhecer melhor. Eu já conheci o Belém do Pará, já fui para uma... Mas não seis meses, né? Porque a regra é seis meses que você colocou, né? Exatamente. Adoraria conhecer. E no centro-oeste. Eu fiquei curioso. Qual que é o seu trabalho? Você veio ao Brasil para trabalhar? Em que área? Qual que era? Eu trabalhava no setor de supply chain e daí, em realidade, era uma empresa que você pode dizer aqui no Brasil que é uma empresa quase mineira. É uma multinacional, mas que foi a Fiat. A Fiat Chrysler, que hoje é a Stellantis. Isso. E eu trabalhei no projeto deles lá em Pernambuco, que foi a instalação de uma fábrica nova, da Jeep. E daí, depois, eu fui transferido para a sede que fica aqui em Betim e daí eu estava morando em Belo Horizonte, desde o início de 2017. Então, são cinco anos em BH, mas eu gosto de dizer que dois anos da pandemia não conta, porque perdi muita oportunidade de aproveitar essas coisas boas que o Carlos antes estava mencionando. Mas eu estou muito feliz aqui, eu fiquei surpreendido pela qualidade de vida aqui. E olha que você conhece outras cidades no Brasil. Conheço outras cidades, já morei em outros países. Comparando, a coisa, vai parecer que eu estou copiando o Carlan. Eu concordo que são as pessoas e a comida, mas primeiramente pessoas, mas comparando com outras cidades, eu acho que o que para mim fica muito claro é que Belo Horizonte tem uma qualidade de vida diferenciada de outras capitais estaduais do Brasil. Então, seja Rio, São Paulo, Recife, onde eu morei. Um exemplo, eu moro aqui no bairro Anchieta, sempre morei no Sion, me mudei recentemente para o Anchieta. A minha quadra inteira não tem um prédio com segurança. Não tem, vamos dizer, segurança de prédio. O que isso fala para mim? Que tem uma confiança na segurança. Eu vejo meus vizinhos caminhando pela rua. Em outras cidades, é muito mais raro em que você vê seus vizinhos caminhando pela cidade, que é menos pedestre, vamos dizer. Então, para mim, para um britânico que vem de um vilarejo também, onde eu tinha muita liberdade na minha infância, andando de bicicleta, isso é uma coisa muito importante para mim. E qualidade de vida é muito subjetivo. Eu converso com muitas pessoas sobre isso. Para alguns brasileiros, dependendo de onde você é, a qualidade de vida tem pesos diferentes. Para mim, isso é uma coisa muito... Andar na rua, para você, é uma qualidade de vida. Andar na rua com segurança. Com segurança. Com confiança, vamos dizer. Muito legal. Que é muito legal aqui. Lucas, o cônsul, você foi uma opção sua. Você poderia ter continuado trabalhando na iniciativa privada e tal. Sim. E o cônsul é um representante do país, ou daquela etnia, daquela nação ali, melhor que você está dizendo, num outro país. Por que você escolheu ser cônsul? Olha, eu estudei política internacional, depois negócios ou administração. Eu sempre fui muito fascinado com diplomacia. Eu achava que era mais, no Reino Unido, era similar a Itamaraty, onde era um concurso. Mas não é. Tem uma flexibilidade. Onde, por exemplo, aqui, onde abriu a oportunidade de virar cônsul, eu poderia me apresentar no processo de entrevistas, falando, olha, eu já sei falar português, eu já sei fazer negócios no Brasil. Sim. No primeiro dia, eu já consigo fazer o trabalho. Comparado com, possivelmente, um concorrente meu, vindo, levando um ano para aprender português. Um ano para aprender como fazer as coisas aqui nesse país complexo, maravilhoso, mas complexo. Complexo. Então, essa foi a minha proposta. E a diplomacia, eu sempre fui viciado em política internacional, em relações internacionais. Então, eu acho que eu me encaixava muito bem. E esse trabalho, sinceramente, é um sonho para mim. Porque não somente numa região que eu amo, que eu aprendi a amar aqui em Minas Gerais, que eu não conhecia antes, mas num país que eu amo muito, que eu tenho uma conexão, mas em que eu faço um pouquinho de tudo. Eu trabalho com cada equipe da nossa missão diplomática aqui no Brasil, seja na área de comércio, seja na área de educação, seja... Cultura. Cultura. Em várias áreas, eu posso entrar em mais detalhes. Mas o meu desafio é, basicamente, tentar identificar a oportunidade de colaboração nessas áreas com Minas Gerais. E, às vezes, eu gosto de me chamar até... Meu cargo é o cônsul britânico aqui em Minas Gerais. Eu gosto de me chamar de cônsul mineiro para os britânicos. Porque, às vezes, parece que eu estou promovendo Minas Gerais para os britânicos. Porque, possivelmente, se você for para o Reino Unido, se você for para Londres, Nova York, cidades muito multinacionais, infelizmente tem o desafio, mas a oportunidade. Não todos conhecem Minas Gerais, não todos já ouviram falar de Belo Horizonte. Isso é o desafio, mas a oportunidade, quando nós estamos falando sobre uma cidade tão fantástica, de um estado tão incrível, é que isso é uma carta na manga. Tem uma história boa para contar. Boa. Tem um caminho a percorrer ali, não é? Com certeza. Isso. Muito bom. Ótimo. Você é bem perspicaz. É interessante. Estratégico também. Sim. Agora, vamos lá. Dois lugares de Belo Horizonte que te marcam aqui com a cidade, na sua relação com a gente. Então, eu fico muito feliz que o Carlin não falou Mercado Central, porque esse, para mim, é o número um. Eu acho que, quando você está numa posição como a minha, e como eu falei, para ser como se fosse o cônsul mineiro para os britânicos, você tem que entender, não somente a história, mas a cultura. E o que é tão interessante de Minas Gerais, como é landlocked, não tem uma praia, mas tem uma divisa com seis estados e o Departamento Federal. Então, se você for para o norte, nordeste de Minas Gerais, você está quase na Bahia. E você escuta as gírias, oxe, manhã, a comida é diferente, carne de sol e montes claros. Você vai para o sul, é mais provável que a população do sul de Minas conhece melhor São Paulo do que Belo Horizonte. Tosse para os times. Tosse para os times. E a mesma coisa na zona da mata. E daí, no oeste, é uma cultura completamente diferente. Então, você tem uma mistura, é quase, Minas Gerais parece o coração do Brasil. É, uma síntese, né, do país. Uma síntese, exatamente. Que também reflete na política também, com as eleições, que é fascinante também. Mas e daí você pega a BH, que no ano passado celebrou 125 anos, então é uma cidade nova, com muitas pessoas do estado inteiro, onde eu gosto de chamar um melting pot, um caldeirão. Um melting pot. E isso é mais evidente no Mercado Central, onde, através de sabores, cheiros, comida, as pessoas, você consegue ver um pouquinho de tudo. Então, seja meus amigos que vêm me visitar, seja visitas, somente há duas semanas atrás eu estive com cinco acadêmicos do Reino Unido e eu levei eles para um tour do Mercado Central. Para mim, é o ponto principal de turismo de Minas Gerais, para conhecer um pouquinho mais. Boa. E, é, não, é isso. A gente aproveita mal o Mercado Central? A gente deveria aproveitar mais em termos turísticos? Eu não sei. Eu acho que eles fazem um trabalho fantástico. Eu conheço a equipe do Mercado Central. Estou tentando promover uma parceria com o meu mercado favorito do Reino Unido, para fazer um mercado, por exemplo, colocar um estante de produtos de Minas Gerais em Londres e vice-versa. Moxa, muito bom. Mas, eu acho que a parte que é mais atraente para mim é que não virou a coisa mais popular do mundo, porque ainda é muito democrático. Você entra lá, a qualidade das produções são melhores, mas não é o mais caro. Então, você entra lá e tem as pessoas, comparando com o Mercado Novo, as pessoas não estão fazendo a feira lá, no Mercado Novo. No Mercado Central, você vai lá e tem as pessoas que vão lá comprar o mesmo queijo, do mesmo vendedor, toda semana. Perfeito. E é muito democrático. Então, eu acho que isso vale muito a pena, assim, na parte cultural do local. Tá bom. E o outro lugar de BH? Tem vários. Assim, eu adoro, como eu mencionei, passear pelo meu bairro, caminhar, conhecer os botecos. Mas, o que eu adoro fazer aqui é trilha. E eu acho que é aqui atrás de mim, a trilha do parque da Serra do Curral. Então, eu gosto muito de ir para a Rola Moça, eu gosto muito de ir para a Nova Lima. Mas, para mim, eu poderia caminhar do meu apartamento para essa trilha em 20, 25 minutos em Mangaveiras. Tá sempre quase vazio. Eu fico impressionado com a quantidade de pessoas que não conhecem essa trilha. Para Amador, é uns 30 minutos para chegar até o ponto. Tranquilo. Você vê, não somente as vistas mais lindas da Serra do Curral, de lado, mas de cima, mas também você olha para o outro lado e você vê Nova Lima, o Mato do Jambreiro. Para mim, é lindo. É fantástico. E muito fácil. E daí, de lá, você pode dar mais uma caminhadinha de 30 minutos e vai para um boteco muito bom. Vamos ver se ele está conhecendo o Minas mesmo. Não sei qual é a sua intimidade com o Bruno, mas pelo jeitão dele, você diria, Lucas, que ele é um mineiro de Belo Horizonte, ele é um mineiro do interior ou ele é de fora de Minas Gerais? O que você acha? Rapaz, eu acho que hoje em dia é uma mistura, né, Bruno? Raízes belo-horizontinos, mas agora uma vida mais para o interior. Mas eu conheço o Bruno faz um tempo agora, mas em realidade eu sempre fui um fã dele antes de conhecer. Porque quando eu cheguei em 2017, Bruno, eu acho que eu fui para o primeiro experimento e eu fiquei impressionado. Porque antes eu estava morando em Recife. Recife é uma terra muito quente, né? Então, cerveja artesanal está crescendo lá e eu via esse crescimento, mas ainda não é todos que gostam. Tem umas cervejarias fantásticas em Pernambuco, mas ainda para por causa do calor, por causa do clima, é uma cerveja mais leve, é mais popular. Isso. Quando eu cheguei em Minas Gerais, eu fiquei impressionado, especialmente aquele polo de Nova Lima, onde tem as cervejarias. E daí, quando eu vi o experimento, eu virei fã imediatamente. Então, eu era fã dele antes de conhecer ele. Mas e aí? Você me enrolou aqui. Você não disse se ele é de Belo Horizonte ou ele é do interior de Minas? O que você acha? Não, mas é porque eu sei a resposta. Você sabe a resposta? Você conhece? Nascido, criado em BH, mas agora mora no interior. Boa. É isso mesmo? Exatamente. Cara, mas que... Olha que fã, hein? Você está vendo? Pô, Bruno, que legal essa história. Quem diria? Mas você é de Belo Horizonte. Sim, nasci em Belo Horizonte. Seus pais? Meus pais também. Aliás, meu pai é de uma cidade chamada Peçanha. Sim. Minha mãe é de Belo Horizonte mesmo. Eu, com menos de um mês de vida, me mudei para a Guarda da Valadares. Rapaz, para Valadares. É. Aí fiquei lá até os 11 anos de idade. Depois voltamos a família toda para cá. Meu pai tinha uma indústria na época que transferiu para cá. E aí fiquei um bom tempo, mas morei em vários lugares nesse período todo até chegar até hoje. Morei, inclusive, na Nova Zelândia, que é a terra do pai dele. É mesmo. Hoje você está onde? Hoje eu moro, quando chegou a pandemia, eu com a minha família nos mudamos para a fazenda e gostei e fiquei lá. Então hoje eu estou em uma cidade chamada Destejo de Entre Rios, que é uma cidadezinha de 7 mil habitantes, enorme. Mas eu acho muito grande, eu moro na fazenda. Na fazenda, você está mais sozinho ainda, você quer ficar quieto. É, mas eu gosto muito, mas estou sempre aqui em Belo Horizonte, né? Inclusive estamos em processo de estabelecer uma dupla cidadania. Comprar uma casa aqui para poder a gente ficar mais, vindo mais. Isso. Mas sim, a vida toda em Belo Horizonte, saia, voltava, saia, voltava. Morei na Bahia, morei na Nova Zelândia, como diz, morei em vários lugares, mas sempre voltando e sempre com a relação muito próxima a Belo Horizonte. Bruno, dois lugares de BH que te marcam, hein? Pois é, desde que começou que eu estou aqui pensando, são muitos... É cruel a minha pergunta, né? São só dois. No mercado central, é complicado não estar na lista dos dois. Para mim é uma relação muito direta e muito especial, porque assim, eu além de gostar muito de frequentar o mercado, eu conheço muito bem o mercado, porque eu trabalhei lá, eu fui vendedor de cachaça uma época na minha vida. E meus clientes estavam todos lá, então assim... Você tinha uma loja ali no mercado? Não, eu trabalhava para uma marca. Ah, você representava a marca e vendia para os lojistas. E além disso, eu tive restaurante muitos anos na minha vida, então eu sempre estava lá, assim, né? Compreendo as coisas, né? E para mim é muito caro o mercado. Um outro local da cidade, embora hoje eu não frequente muito mais a Savassi, que foi onde eu me criei praticamente, morei muitos anos na Savassi. Estou até comentando com o cara vizinho da Maramar. E tive bar na Savassi, tive empresa na Savassi a vida quase toda. Então a Savassi é um caso especial para mim também, mas tem muitos lugares. Eu gosto demais de caminhar na Avenida Bandeirantes, gosto demais do bairro Luxemburgo, onde eu morei muito tempo também, gosto demais daquela região. É difícil de selecionar. Não, mas você foi bem. Eu vi que foi cruel, mas você foi bem. Agora eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Lucas, assim. E aí você, como produtor de eventos, você acha que a gente poderia aproveitar melhor, não só o Mercado Central, mas Belo Horizonte para turismo? Olha, você sabe que essa é uma pergunta de milhões de dólares. E que a gente precisa encarar essa pergunta, né? E que nós já passamos, inclusive, tratando profissionalmente desse assunto, em pensar em como aproveitar melhor ou não, há uma dúvida muito grande do que fazer sem descaracterizá-lo. É isso que o Lucas falou um pouco, né? Do mercado. Porque, assim, a gente pensar em experiências, em cases turísticos, de como que se explora melhor o turismo em vários pontos, você vai ter algumas receitas de bolo que são meio difíceis de fugir. Isso. E que essas receitas serão aplicadas ali, o mercado continuaria a ser um mercado que a gente gosta do jeito que ele é, não seria isso que atrai os turistas? Porque, assim, você pode pegar um exemplo que... Por exemplo, Chelsea Market, Nova York, que fica lá no sul de Manhattan. É um mercado lindo, maravilhoso, que quase todo mundo no planeta conhece. Ele é tão legal quanto o Mercado Central? Eu não sei se ele é tão legal. Muito certinho, muito limpinho. Não, não é que é certinho, nem limpinho, mas, assim, ele não tem a cara do downtown de Manhattan. Ele não tem a cara de Belo Horizonte. É o mais patronizado. O nosso mercado é bagunçado também. Se perder lá dentro é muito fácil e é muito bom, inclusive. Tem a sua parte da cultura. Então, eu sempre, quando estou fazendo um tour lá, eu passo por aqueles bares onde os vendedores estão colocando uma cerveja na sua cara. É, é isso aí. Porque eu só vi isso no Mercado Central. Então, se você perder isso, mas eu concordo. Eu acho que, assim, algumas coisas poderiam melhorar como sinalização, porque as pessoas não se percam. Perfeito. É, assim, talvez identificar corredores por cores, por números. Algumas coisas podem ser feitas, sim, que vão só ajudar. Agora, eu acho que uma repaginada... Não precisa. Não é que não precisa. Eu não tenho a receita. Eu não sei se é por aí. Sabe, assim, a gente subir o nível ali e ter, sei lá, talvez experiências com outras coisas, né? Assim, por exemplo, o próprio Chelsea Market que eu citei, ele vai envolver mais uma série de coisas além da estrutura ali só de mercado, né? Então, assim, além de ter restaurantes, ter lojas de... Como tem no nosso mercado, tem coisas muito high, assim. Restaurantes caríssimos e... Não sei se é o caso da gente... A gente tem também chefes renomadíssimos que poderiam... Mas está no mercado, né? Talvez não. Não, não sei. Eu não sei a resposta para essa pergunta. Não, mas você já deu uma dica aqui. Essa é... Em Belo Horizonte, para se movimentar, para se... O transporte em Belo Horizonte é algo complicado. A gente se perde, a gente não tem uma sinalização. Essa é uma ótima dica. Ótima dica. É, não, mas faz parte do que é BH também, cara. Porque, assim, voltando à referência de Nova Iorque, as avenidas são números ímpares, as ruas são números pares, é um quadrado, é muito fácil de se localizar. Qualquer pessoa que saiba contar de 1 a 46, a 48, né? Eu acho que você consegue chegar em qualquer lugar. A Savas, como eu estava falando, são nomes dos inconfidentes, dos poetas inconfidentes, que chegam na rua inconfidentes em paralelo com os estados do Brasil. Você tem que saber a geografia do país, tem que saber quem foram os ímpares dos inconfidentes. É isso aí. É isso mesmo. Já é assim, mas é assim, o mercado é assim também. Muito bom. Quando saiu de BH, de Minas, principalmente Nova Zelândia, o que você sentiu saudade? Lá na Nova Zelândia, eu escutava muitos chineses falarem isso e isso, que são os três Fs, né? Friends, family, food. É o que todo mundo sente falta. Não tem jeito. Não tem jeito, né, cara? É a família da gente, que a gente mostra saudade, os amigos e a comida. A comida não tem jeito, assim. Por mais que tenha comidas ótimas em todo lugar do mundo, ninguém ganha da gente, né? Boa, muito bom. Agora, a gente está chegando ao final desse primeiro bloco e você precisa sair, né? Sim. E eu quero que você faça o convite agora para o Experimente. Claro, claro. Vamos experimentar. Então, o motivo da gente estar aqui nessa conversa toda, que o Experimente, esse ano vai homenagear as quatro grandes escolas cervejeiras e a edição de sábado agora, dia 8 de abril, que estão todos convidados, é em homenagem ao Reino Unido, a escola inglesa de cerveja. Então, estamos preparando um evento, transformar a Praça dos Quatro Elementos em Nova Lima, num pedacinho do Reino Unido, né? Tentando trazer, obviamente, alguns pratos típicos e uma valorização maior aos estilos de cerveja britânico, né? Britânico, boa. As ISBs, as IPAs, é uma infinidade, né? Sem deixar de ter a nossa mineridade também, porque a gente não está em Londres, a gente está na Praça dos Quatro Elementos. Aí eu tenho que fazer uma pergunta. Vai ter copo Lagoinha, né? Olha, então, a gente não trabalha com copo de vidro, porque é um efeito muito grande, né? Então, mais os copos, esses copos Stanley, esses copos térmicos, né, que estão liberados, o pessoal leva, a gente, inclusive, vende lá. Keka, vamos ter Keka? Olha, eu... Keka, né? Keka. Eu acho que sim. Eu acho que sim. É, eu estou... Na verdade, já fechou, a edição fechou umas duas. É mesmo. A gente tem um curador gastronômico, que é quem cuida diretamente da parte gastronômica, né? Eu cuido mais da parte de cerveja e da produção geral. E entrou, caiu, mas assim, fish and chips vamos ter, vamos ter comida indiana, que é... Boa. Uma referência quase que direta, né? Isso, muito legal, hein? Vamos ter... Olha, todos os restaurantes acabaram pegando alguma coisa pra fazer. Perfeito. Então, assim, até o restaurante que vende acarajé vai ter um modo diferente, vai ter alguma coisa, todo mundo vai ter um sotaque pra apresentar. Que ótimo. Muito bom. Além da decoração, além da música, né? Assim, a gente vai pegar... Vamos ter alguns ícones do rock inglês, né? E o Chu. É, o Reino Unido é muito fácil, né? Por mais que a Irlanda não esteja formalmente no Reino Unido, mas a escola inglesa de cerveja ela está, porque... Não, sim, é muito simples, né? A escola inglesa de cerveja, ela existe muito antes de existir Inglaterra, Irlanda ou Reino Unido. Já se fazia cerveja antes de ter esses nomes pra esses lugares, né? Ainda era Bretanha, ou seja o que for, já se fazia cerveja, ó. Então, teremos o Chu Cover, teremos o Queen, o Lurex, Queen Tribute. Vamos ter o White Horses, cover de Stones, e vamos ter na abertura uma banda muito legal que tem um nome difícil de falar que eu vou esquecer agora, mas eu prometo que eu passo, mas que é uma banda de música folclórica celta, de rock celta. Boa, que faz muito sucesso aqui em Belo Horizonte, né? É, bem legal. É, muito legal isso. Bom, mas no Instagram a gente encontra, né? No Instagram encontra tudo, os ingressos estão à venda no Simpla. e eu acredito que eles não durem até o dia do evento, então quem quiser se adiantar, corre lá. Já tá bem adiantada a venda. A gente não vai abrir mais de novo, porque o conforto é nosso, o conforto da galera é nossa primeira prioridade. Sempre que acaba tem um pessoal que fica... Eu tô nessa rama há muito tempo, né? Todo mundo me conhece, tem um monte de gente ligar, né? Arruma-se pelo menos dois. Não, não vai ter pra ninguém. E é isso, estão todos convidados. Arroba-projeto-experimente no Instagram e no Simpla-projeto-experimente também, sim.com.br projeto-experimente. Legal. Bruno, obrigado pela presença, parabéns, viu, pela história. Muito obrigado. Você faz parte da história da cidade. É, então, estamos juntos. É muito tempo, né? Mais de 20 anos. Isso, então, parabéns. Muito obrigado pela presença. Sei que você tá nessa correria, mas o tempinho aqui foi bom. Tá ótimo. Eu que agradeço. Valeu demais. E a obra? Eu vi que você gostou quando ele lembrou da obra, hein? Nossa, gostei, lembrei de coisas. Essa camisa de xadrez aí, grunge mesmo. Mas já passei da... Acho que esses são tantos anos fazendo festa, que hoje eu acho que eu só vou em festa pra trabalhar, amigo. Hoje eu gosto de ficar na minha casa. Você quer ficar na fazenda. É, na fazenda que você quer ficar. Onde quiser ir lá na obra, tá convidado, viu? Beleza. Valeu. Já fui demais. Obrigado. Obrigado. Nós vamos fechar esse primeiro bloco e daqui a pouco, no próximo bloco, a gente já faz a substituição. O Bruno sai e a gente vai receber ele, que foi telemarketing durante muito tempo e aproveitou e transformou esse serviço, que não é um serviço fácil, numa possibilidade de fazer humor. Daqui a pouquinho a gente vai te apresentar o outro convidado. Maestro, nossos comerciais, por favor.